E aí pessoal, tudo bem? Pra vocês que estão aí com dúvida acerca da mala e de se cabe ou não 10kg na sua mala só pra você ter noção, essa aqui é a mala que eu levo nas minhas viagens, tá bom? É aquela malazinha simples, ó e ela é exatamente dentro das dimensões da bagagem de mão então ela cabe em média 10kg Pra vocês terem noção de tamanho, né? Vocês podem estar em casa, ah, será que é o tamanho da minha? Então a gente vai medir aqui, ó Ela tem 50cm, tá bom? 50cm aqui de comprimento Ela tem 35cm de largura Pode estar até 40cm aqui De largura E tem Uma profundidade aqui de 15cm Pronto, essa é a dimensão da mala Que a gente tem aqui que dá 10kg, tá bom? Vou pausar o vídeo aqui e vou mostrar pra vocês o que que cabe dentro Olha só, pessoal Aqui é uma ro... Eu fiz aqui um look, né? Vamos dizer assim Pra você usar durante 5 dias que você vai estar engramado, tá bom? E que vai caber dentro da mala Que a gente já definiu como sendo a mala de bagagem de mão 10kg O que que a gente tem? A gente tem 3 calças jeans, tá bom? 3 calças jeans aqui, ó Devidamente dobradas A gente tem uma blusa de segunda pele, tá bom? Uma blusa de segunda pele Uma calça de segunda pele Uma cerola, tá bom? Tanto essa blusa como essa calça Você vai usar os 5 dias, tá bom? Porque você não vai lavar roupa lá de viagem, nada É a roupa de baixo Que é de fato a roupa que vai esquentar você, tá bom? De cima Que vai ficar em cima da blusa de segunda pele Eu pus aqui 4 blusas Mangas compridas Todas elas de manga comprida Tá bom, pessoal? Que vão estar sendo vestidas com essas 3 calças jeans Uma calça jeans você escolhe Pra ir no dia da viagem E a mesma calça jeans você volta no dia da viagem Então dos 5 dias Você já matou com uma calça jeans 2 dias e de volta E os outros 3 dias você vai matar com as outras 2 calças jeans Você usa uma calça um dia e meio E outra calça um dia e meio Tô fazendo aqui uma coisa bem básica Pra você poder não ultrapassar os 10 quilos Junto com isso você pode levar um gorro Que você talvez use por lá Tá bom? O gorro, ele vai aquecer suas orelhas e tal A sua testa vai ficar mais protegida Você também vai levar um cachecolzinho Caso o frio esteja muito grande lá Você tem aqui um cachecol Esquentar seu pescoço e tal A parte aqui do seu pescoço Manter aquecido Tá bom? A luvas Pra poder esquentar suas mãos E aí Pessoal Por cima dessas blusas aqui Dá pra levar Dois casacos Bons Assim acolchoados Até questão de look mesmo Questão de look Sai a noite Então você bota aqui A blusa de dentro Você bota aqui A calça A blusa Que vai estar por debaixo Do seu casaco Beleza? E o também com a calça jeans Então Você também pode pegar aqui um outro Ó Pronto Dois desses O que você faz pessoal? Um casaco desse Ele toma muito espaço na mala Então isso aqui Você vai levar na mão No avião Você vai levar na mão Aqui no braço mesmo Não tem problema Tá bom? O outro O menorzinho Que você tiver Sempre tem um que é maior que o outro Mas toma mais espaço Você enrola E tá ali na mala Vou pausar o vídeo E voltar tudo dentro da mala Pra vocês verem Tá bom? Vamos lá Vamos lá pessoal Continuando aqui ó Todas as roupas Que eu mostrei pra vocês Estão aqui dobradas Eu procuro Enrolar elas Tá bom? Ao invés de fazer Aquele quadradinho Como a gente faz geralmente Eu acho que assim fica mais compacto Vamos lá ó Três calças jeans Uma Duas Três Três calças jeans Ó Ah não pessoal Três calças jeans não Lembrando né Uma Já é a que eu vou viajar E a que eu vou voltar Então ela nem vai entrar na mala Eu vou estar vestido no dia Com ela Tá bom? Então duas calças jeans Entra na mala Olha só O casaco grande aqui dobrado As blusas Todas aqui Ok As peles de dentro Olha só Aqui nós temos cachecol e gola Aqui nós temos luva e gorro E aí pessoal Aqui você vai com a outra blusinha Normal Tá? Uma blusinha tranquila Porque detalhe No dia da viagem Não vai receber Vai sair de Fortaleza quente No Rio Ou São Paulo Depende onde for Seu escala Ou Brasil E também vai estar quente Você vai ter que estar com a blusinha normal Só lá É que você vai fazer a troca De fato Então sai com a calça jeans Com a blusazinha normal Aqui Nessa parte Toda mala tem uma partezinha dessa O que você vai colocar? Cuecas Meias Né? Coisas desse tipo Que não tomam muito espaço Ó Ainda cabe Aqui dentro Tudo estando dentro pessoal Pega a mala aqui Trava ela Sem problema nenhum Ó Fechou a mala Ainda caberia Mais coisa dentro Ah sim pessoal Detalhe hein Não esqueça de levar Sua havaianazinha Porque Porque quando você for tomar banho lá Você vai entrar no banheiro Com sandália Então ó Ela já vai aqui Junto com outras peças Botando uma De uma sacolinha e tal Fechou a mala aqui De boa Tranquilo Casaco grande Vai na mão Ah Rosé O escova Não sei o que e tal Pessoal Além dessa malazinha Que é a bagagão Você pode levar Uma mochila Tá bom Então você pode levar Na mochila ainda mais Alguma coisa Que você queira Um tablet Um notebook Sei lá Escovas de dente Ah Shampoo Sabonete Coisas Desse tipo Que precisa Tá irmão Uma comida Um recheado Uma coisa que você queira comer Dentro do avião Bota tudo aqui dentro Fica ali A seu despo Pessoal Essa mala É a mala De dez quilos Aqui a minha Não está dando nem cinco Acho que seis quilos No máximo Deve ter a minha Tá bom Valeu Tchau Tchau Tchau